Agora, você sabe que sábado aqui no Basso Balanço Geral é sempre mais divertido. A gente sempre traz aqui uma atração especial da nossa cidade, da nossa região. E hoje o Balanço Geral está recebendo a família Dalponte. Então, sejam todos muito bem-vindos. A família Dalponte, que tem um grande carinho da nossa comunidade. Deco, Priscila, a Isabela e o Abel. Deco, seja bem-vindo. Obrigado, Joelson. Obrigado, amigos. Que alegria estar com todos vocês. A gente sempre, sempre, sempre muito honrado com o teu convite, com toda a comunidade blumenal. E hoje com a família toda. Aliás, cada vez mais com a família toda. A família toda. Ô, Priscila, me diz uma coisa. Família Dalponte foi baseado na família Trappi, lá da Noviça Rebelde, não, né? Ah, eu acho que sim. Um pouquinho de cada. Vamos começar? Vamos começar aqui, ó, para o nosso telespectador. Deco Dalponte, a gente conheceu o Deco lá no final dos anos 90, cantando música italiana, participando de festivais. Você começou com esse foco na música italiana. Isso, eu estou na estrada há muitos anos já, Joelson. Cheguei em Blumenau em 93 e fui me encaminhando para a música italiana desde então. E a Face Itália foi o grande canalizador disso tudo. Hoje a gente viaja o Brasil inteiro nas melhores e maiores festas italianas. Deco Dalponte está lá e agora com a família Dalponte. Com a família Dalponte. Conheci a Priscila e a gente foi ensaiando, ensaiando, namorando, cantando. Aquele ensaio romântico e tal. Deus nos presenteou com esses tesouros aqui maravilhosos que, graças a Deus, gostam também de música, são talentosos e adoram estar com a gente cantando e tocando. Então, é o seguinte, vamos alegrar agora o nosso balanço geral, já que a gente está falando que vocês começaram e a grande atração é a música italiana. Uma música italiana para a gente, para o nosso telespectador agora. Vamos lá, Dal. Vamos lá, então. Ajuda a gente em casa aí. Penso que um sonho così não retorne mai più. Me dipingevo le mani e la faccia de blu. Canta com a gente em casa aí. Quem sabe canta, quem sabe canta. Muito bom, muito bom. Deco Dal Ponte, Priscila, Isabela e Abel. Hoje o Abel está com quantos anos? Doze anos. Doze anos já? Doze anos. Ó, cresceu, hein, meu amigo? E a Isabela? Dez. Está com dez anos? Aham. Legal. Tá, mas é o seguinte, vocês participam das música? Vocês gostam mesmo de cantar junto com eles? É bem legal. Cansa bastante, mas é bem legal, é divertido. Tá, mas e as aulas? E as aulas? Eu não tenho que estudar, e aí tem que estudar na aula, tem matemática, tem português, tem música. Daí faz um pouquinho de cada, né? Divide as tarefas e... Dá para fazer. Organiza o tempo. Organiza. E organiza o tempo. Priscila, como é que é administrar? Porque daí é o seguinte, né? Você é cantora, você é mãe, né? Tem que organizar, tem que conferir ali a tarefa deles. Exatamente. A gente sempre se divide muito bem, na verdade, e eles vão muito bem. A música ajuda muito as crianças na escola, eles têm uma facilidade imensa com as matérias, a gente está sempre por dentro de tudo, juntos assim, se ajudando em família e dá tudo certo. Eles adoram. Muito legal, muito legal. É uma oportunidade imensa, no nosso caso, que a música é o que a gente vive e nos leva para todos os caminhos. Nos ensina a sermos unidos, organizados, aproveitar as oportunidades e viver bem em família através da música. E a Pri é uma mãe fantástica, maravilhosa, organizadíssima, que conduz muito bem a todos nós. Vocês vieram aqui para cantar. Claro. Vocês vieram aqui para cantar. Vocês são atração do balanço geral deste sábado. Já cantaram para a gente, né? Como a gente começou com música italiana no Volare, mas o Deco, vocês não tocam só música italiana, vocês tocam qualquer tipo de música. Não, o seu repertório é bem vasto. Bem variado, né? O que o pessoal mais pede, assim? Vocês estão na festa de Itália, música italiana, mas de repente vão em uma festa de casamento, alguma coisa assim. O que o pessoal normalmente pede? Olha, o pessoal gosta de tudo. A gente já é muito conhecido, claro, pela música italiana. Essa aqui é uma música que não pode faltar nos eventos. Ela é um pouco mais calma, mas é muito bonita e o Abel canta muito bem. Opa! Tocando em frente do Almir Sáter. Vamos lá, tocando em frente. Ando devagar, porque já tive pressa Levo esse sorriso, porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz Quem sabe eu só levo a certeza De que muito pouco eu sei Eu nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Muito bom! Família Dal Ponte hoje ao vivo aqui no nosso Balanço Geral, edição de sábado Nós vamos ficar com vocês Ficam com a gente mais um pouquinho? Pode ser? Claro! Tem até o ano que vem pra ficar aqui, sem problema Então, Família Dal Ponte vai continuar com a gente aqui Daqui a pouco nós vamos conversar um pouquinho mais Cantar outras músicas também Eles, inclusive, estou sabendo que vocês estão indo pra Alemanha agora Fazer um tour pela Alemanha, olha que chique Tour barra férias Tour barra férias, né? Vamos fazer férias trabalhando Tocando e tal Mas daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais com vocês, tá bom?